Uma oficina de bioinsumos com foco na produção de alimentos orgânicos foi realizada pela Clínica Fitosanitária, que é uma parceria entre Embrapa Clima Temperado e Emater. O curso foi ministrado no Centro de Treinamento de Agricultores de Canguçu. Entre os vários produtos preparados no curso, se destaca o enxofre líquido, que além de proteger as plantas do ataque de fungos e insetos, também tem grande poder nutritivo para as culturas. Veja na reportagem. Os bioinsumos são produtos utilizados em sistemas agrícolas feitos a partir de micro-organismos e materiais vegetais, orgânicos ou naturais. Esses produtos combatem pragas e doenças, promovem melhoria da fertilidade do solo e disponibilizam mais nutrientes para as plantas. São alternativas para os produtores que estão em processo de transição ou para a produção agroecológica, porque eles são simples, rápidos, baratos para serem produzidos na propriedade. Então, são tecnologias de grande eficácia para controlar uma série de patógenos e também para induzirem mecanismos de resistência nas plantas, que são fundamentais para esses processos de transição agroecológica e para os produtores terem uma produção mais limpa. A utilização desses insumos na produção de alimentos orgânicos foi o tema da oficina. Pela manhã, atividades teóricas com alunos da Escola Família Agrícola, à tarde, atividades práticas com a participação dos estudantes e agricultores que participam da Feira da Canxinha em Cambuçu. Foram apresentados dois insumos pelo método Jadã, o fermentado de micro-organismos e o enxofre líquido. E um pelo método de origem japonesa, o IMI, com a fermentação de micro-organismos. As oficinas contam com o apoio do programa Rio Grande Agroecológico, que é uma iniciativa da Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. O objetivo dele é promover a produção e o consumo de alimentos saudáveis. O convênio viabilizou a compra desta bombona, que auxilia nas práticas do curso. É de extrema importância esse convênio da Emater com o CEAP-DR, para a gente conseguir capacitar com mais efetividade esses agricultores que hoje a Emater assiste, na ideia da produção agroecológica. Os produtores aproveitaram a oficina para conhecer e se aperfeiçoar nas técnicas apresentadas. É o caso desta agricultora, moradora do 2º Distrito de Canguçu, que vai aplicar os ensinamentos em casa. Traz bastante coisa legal para a gente, a gente aprende coisas novas que a gente achava que às vezes não valia a pena, mas a gente conhece melhor, sabe que vale a pena. São tudo coisas naturais, coisas que a gente mesmo tem, né? E a gente tem que saber aproveitar o que a gente tem, para mudar ainda mais o nosso jeito de plantar, né? Além dos produtores, estudantes da EFA-SU também tiveram a oportunidade de trabalhar esse conteúdo. A escola oferta cursos em agroecologia de ensino integrado médio-técnico e aplica a pedagogia de alternância, ou seja, os estudantes passam uma semana na escola e outra em casa. A parceria com a Emater viabiliza o foco da EFA-SU na educação rural, com espaços para culturas em diferentes escalas. Eles saem daqui muito satisfeitos a cada final de semana, assim, quando eles vão para suas casas. É bem importante as experiências que eles trazem de casa para compartilhar com a gente e o que a gente consegue com a convivência aprender junto. As oficinas na escola ainda estimulam nos jovens uma visão de futuro voltada para a agricultura. O Juliano tem 22 anos e é morador do 2º Distrito de Canguçu. Antes, ele pensava em se mudar para a cidade, mas estudando na EFA-SU mudou de ideia e agora planeja continuar no campo. Está voltando a educação para o campo, entendeu? O que as outras escolas estavam tirando, queriam formar todo mundo para trabalhar na cidade. Isso daí está sendo muito importante. Temos que formar mais pessoas para trabalhar no campo, porque se o campo não planta, a cidade não janta. Não. Obrigado.